E aqui nós vai começar mais ou menos assim, ó Vai! 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 Acabou na xeréca, acabou na xeréca, acabou na xeréca Só que acabou na xeréca, acabou na xeréca, acabou na xeréca Tu ainda não conhece, eu vou t'apreventar É a onda do bonito dela gosta é de Da, da palapada, da, da palapada, da palapada valinha de maquinha Então, da, da palapada, da, da, da palapada, da, da, da palapada falinha, de maquinha Vem novinha, vem solteira, balançando o seu bububu Que a onda do momento é da padrão Vem novinha, vem solteira, lançando o bububu A onda do momento é da padrão Bagulho aqui tá bom, é tanto não, é tanto legal A equipe que escolacha é o belo e o digital Bagulho aqui tá sério, eu vou falar pra tu Vem novinha, vem solteira, balançando o seu bububu Onde está seu pai vai patir a bolota O seu mande me se pega, vem mandando o meu Então não se escorre a minha palavra Eu vou dizer como é que é, vai descer, vai descer Eu sou do bolo, o jaguarém, vai descer, vai descer Eu sou cria, do jaguarém, eu sou cria O jaguarém, eu sou cria O jaguarém, jaguarém, jaguarém O bagulho aqui tá sério, eu vou ligar rapidinho O fã que é da hora é eu lê O meu lá tá chegando, ele tá representando Ele tá é desculpando O bagulho aqui tá sério, eu vou mudar um salto aqui É tudo o que ele ama, os caras, e cada hora, eles tão correndo juntos E já já vai passar e pode, o barulho, a pintadora, o bebê novinha Me soltei, olha o som do seu bumbum, a onda do momento É coisa um, oito, é coisa um, é, é coisa um Ai, 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 ai Onde todo mundo sabe que o pepe é de ladrão, da já, 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 já Já é o caldeirão, da já, 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 já É o caldeirão, da já, 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 já É o caldeirão Vem novinha, vem veiteira, vem novinha, vem porteira E pra aquela mulher que é cansada E pra pagar de gostosa, ela fica assim, ó A novinha cansada, com a novinha cansada E pra pagar lá de gostosa, essa daqui é o início, ó Não vê que não fica, não vê que não fica Não vê que não fica, não vê que não fica Não vê que não fica, não vê que não fica